Olá, nesse vídeo eu vou fazer uma batalha entre violão clássico e violão fingerstyle e ver qual dos dois tem mais pontos positivos do que negativos e colocar em comparação um com o outro. Eu fiz um arranjo dessa melodia aqui, dá uma olhada na melodia muito simples que eu fiz um arranjo com violão clássico e violão fingerstyle. Depois da melodia eu volto aqui para explicar como é que vai ser essa batalha. Então vamos lá! Bom, você pode ter escutado a melodia aí e reconhecido que é uma melodia bem famosa. É uma melodia tirada do terceiro movimento da nona sinfonia do Beethoven, ou seja, uma melodia clássica bem simples, mas muito famosa que eu fiz um arranjo clássico e um violão fingerstyle. Um arranjo em violão fingerstyle. Então dá uma escutada nos arranjos, primeiro vou colocar o clássico, depois o fingerstyle, daí a gente faz a batalha aqui das similaridades e das diferenças entre um estilo e outro. Vamos lá! Tchau! 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 do violão clássico para eu destacar a melodia do resto do arranjo eu geralmente consigo usar a técnica de dedo apoiado na melodia dependendo do arranjo a gente tem que usar a técnica do dedo apoiado aqui com a mão direita na melodia no violão clássico e geralmente nas melodias do violão finger stylo não dá para utilizar a técnica do dedo apoiado por causa de outras razões uma delas é por causa do ritmo do groove que geralmente é colocado na mão direita fica quase impossível de se tocar o dedo apoiado tem que destacar a melodia nos dois estilos, mas um geralmente vai preferir pela técnica do dedo apoiado e o outro não tem como geralmente agora sobre a técnica do som, de como você tira o som do violão no violão clássico é diferente em relação ao finger stylo no seguinte ponto o violão clássico preza a limpeza do som cada nota tem que ser mais arredondada tem que trabalhar de uma maneira mais detalhada mais redonda um som limpo e no violão finger stylo não que o som tenha que ser completamente limpo mas o tratamento do som é um pouquinho uma sujeira uma pequena sujeira no seu som é mais bem vinda principalmente para aquelas partes mais ritmadas então o violão clássico é mais limpo e o violão pop o violão finger stylo é um pouco mais sujo que faz parte do estilo não que é pior ou melhor combinado? então vamos lá agora o terceiro elemento da técnica é a dinâmica a dinâmica do violão clássico trabalha muito uma dinâmica de altos e baixos você tocar mais forte mais baixo talvez não deu para escutar aqui direito no meu arranjo mas ao vivo a diferença é grande primeiro porque eu gravei com microfone que não é muito adequado mas esse ponto para quem estuda vai precisar fazer treinar mais altos e baixos ou seja mais dinâmica força tocar forte fraco e para o violão finger stylo você não precisa treinar muito essas dinâmicas mas se aplicar também é legal mas na hora da gravação se você usar uma compressão daí acaba perdendo um pouco essa dinâmica daí então esse é o ponto da técnica então as diferenças e similaridades agora vamos para o ponto do arranjo da música o arranjo da música você pode ter percebido no arranjo que eu fiz aí da nona sinfonia que o arranjo é mais ligado as notas cantam mais elas são mais extensas em comparação com o arranjo do finger stylo eu dou preferência para o groove o groove que é o ritmo aqui na mão direita daquele ritmo aqui no violão então eu vou picar mais as notas ou seja tocar não ligado então a diferença é violão clássico um pouco mais ligado e violão finger stylo um pouco mais ritmado a melodia no violão clássico agora o segundo elemento do arranjo é é mais possível mais próximo da composição que o compositor fez é deu para entender então assim a gente tem que evitar ao máximo modificar a melodia da música no violão finger stylo a gente pode modificar mas não pode descaracterizar a melodia então você pode ter visto aí no início do vídeo que a melodia do finger stylo ficou um pouco mais ritmada mas dá para lembrar que é a música do Beethoven então depende muito do gosto do arranjador do estilo que está mas dá para modificar um pouco a melodia para que ela se encaixe dentro do groove e agora o terceiro elemento do arranjo o arranjo das músicas clássicas geralmente prezam muito a condução das vozes ou seja como é que nas mudanças de acordes as vozes elas vão caminhar em contraposição no arranjo de um finger stylo a harmonia trabalha mais por blocos então os blocos ficam mais fáceis de dar uma ritmada então essa é uma grande diferença entre os dois arranjos e agora o quarto e último ponto que vocês podem ter visto eu que até fiz uma brincadeira aí é sobre a apresentação a apresentação da música clássica você vê geralmente o pessoal mais engomado o pessoal mais na estica ou seja o pessoal quando vai se apresentar em violão clássico coloca uma roupa mais formal uma roupa social e o pessoal do violão finger stylo geralmente o quanto mais descolado mais legal então essas são duas diferenças aí bem legais não que um estilo não possa ser o clássico não possa ser descolado e o finger stylo mais mais formal tá mas é só uma brincadeira esse ponto você viu até na gravação que eu coloquei o bonezinho pra falar não vou ficar trocando de roupa aqui só usei um acessório então agora o segundo ponto é sobre a postura a postura do violão clássico tem todo um anos e séculos de desenvolvimento pra você trabalhar mais alongamentos conseguir acertar mais notas então tem todo um trabalho pra que você consiga acertar mais notas aqui né fazer alongamentos não muito convencionais pra acertar as notas e também é estudada pra evitar lesões então pra quem toca na posição clássica continue com a posição clássica que ela é a melhor de todas pra você conseguir acertar mais as notas ter mais força na mão e evitar lesões agora a diferença do violão finger stylo é você ver a maioria do pessoal tocando do jeito que eu toquei aqui com o violão na outra perna tudo na verdade acho que você muitas pessoas só veem as pessoas tocando desse jeito essa posição daqui ela tem só uma uma coisa que ajuda pra tocar violão finger stylo quando o pessoal tem que usar a técnica utilizando o polegar aqui pra fazer os baixos tirando isso você trabalha na postura do violão clássico eu fiz aqui só pra diferenciar bastante pra você ver que dá pra tocar dos dois jeitos só que uma posição é melhor na minha opinião que é a postura clássica tá ok então essa é a grande diferença e agora o último ponto é o que a atitude dos músicos a atitude dos músicos do violão clássico dos músicos clássicos com o violão em comparação com o violão finger style também se traduz na roupa e também se traduz na atitude que é o que o violão clássico ele trabalha de uma maneira mais séria mais concentrada lógico porque o estilo de música geralmente tem muitas notas lá são músicas muito extensas com muito trabalho então não dá pra sair sorrindo de tocar algumas peças realmente escabrosas tecnicamente pra tocar e compensação com o violão finger style como ele já vem do popular é uma atitude mais descolada mais à vontade tudo não quer dizer que o músico não trabalhe de uma maneira séria é sério a música é música e é séria de todos os tipos mas é engraçado é um ponto perdão é um ponto bem engraçado que a gente pode reparar entre os dois músicos as duas diferenças de músicos então é isso daí qual foi o estilo que você gostou mais não se esqueça de deixar o seu comentário falando aqui ah eu gostei mais do clássico gostei do finger style ou eu não gostei de nenhum dos dois deixe o seu like e fique ligado até os próximos vídeos tchau tchau abraços